Esta é uma visão histórica e também escatológica, ou seja, se refere a um evento histórico, a destruição de Jerusalém por parte de Nabucodonosor, mas igualmente aponta ao tempo do fim, mostrando a preservação de um remanescente e a destruição dos demais, aqueles que se recusaram a ouvir a voz de Deus. O verso 2 faz referência a seis homens, estes são executores da destruição e representam os babilônios que deviam executar a sentença divina sobre a cidade. Outro verso-chave é o número 6, que na aplicação primária marca o encerramento do tempo de graça para Jerusalém. Deus havia esgotado os recursos de que dispunha para apelar ao rebelde Israel. Seu poder repressor seria removido dos invasores caldeus. Os exércitos deles executariam a sentença, matai a velhos e a jovens. Começariam pelo santuário, onde se haviam concentrados ofensivos pecados do povo. Essas cenas se repetirão nos últimos dias. Naquele tempo, o juízo também começará pela casa de Deus. Ou seja, por aqueles a quem Deus deu grande luz e que estavam como guardiões dos interesses espirituais do povo, mas que traíram a confiança do Senhor. A mensagem, amigos, é clara. Enquanto há tempo, preparemos-nos para o juízo, pois o juízo começará pelos filhos e filhas de Deus. E a pergunta é, está você preparado, preparada para o juízo? Pense nisso. E que nesse dia, Deus abençoe você.